Tá, eu gosto muito do Thales Zalberto. Quero ser sua vontade, não eu e não é o... Do Lázaro também. Porque desde a minha... Quando eu comecei a jogar profissionalmente, eu já acompanho eles bastante. Então, são dois grupos que eu sempre tô ouvindo. É um momento de viagem, antes do jogo, próximo de acontecer os jogos. Então, eu procuro ouvir bastante. Tem uma do Lázaro que fala que Deus é contigo. Então, eu gosto muito dessa música, porque toca muito em mim. E é a mais que eu ouço ela. Creia, creia em Cristo. Ele é contigo. Gosto quando eu tô reunido lá com a família, né, lá em Toros, né, que de repente junta todo mundo lá, minhas irmãs, mãe. Então, eles fazem o feijão, arroz e macarrão muito bom. Aquela farofa, porque só o nordestino sabe fazer. Então, é coisa assim de espetacular, né. Como todos os dias for possível, não tem isso, não. Só que dia de jogo tem que maneirar um pouco, porque não pode jogar com a barriga cheia, né. Eu não me sinto bem. Eu gosto de ver um futebol, né, na TV. E gosto também, quando eu tô nas férias, gosto também de jogar esportes de ginásio, né, quadra. Então, eu acho divertido, eu acho bem dinâmico. E daí, junto lá os meninos lá do meu interior e brinco lá com eles. E daí, junto lá os meninos lá do meu interior e brinco lá com eles.